Como uma vitamina pode piorar a sua ansiedade? Mais especificamente, a vitamina B9, o metilfolato. Eu recebi uma pergunta sobre isso durante uma consulta e eu achei que vocês mereciam um esclarecimento. Porque às vezes quando a gente fala de vitamina, a gente só pensa que só vai colher benefícios, inclusive com a suplementação. Nós vamos falar sobre isso agora e se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino para as próximas notificações e depois você pode olhar os outros vídeos que eu já fiz, inclusive sobre isso, nutriente, cérebro e outras coisas que vão te interessar. Vamos lá conversar sobre isso. Bom, a gente sempre imagina que vitamina jamais pode fazer mal. É o que, pensando num pensamento comum, a gente pode concluir. Mas não é bem assim. Eu me preocupo em trazer essa informação hoje para vocês, especialmente por conta da grande quantidade de conteúdos que a gente tem na internet e as pessoas podem achar que incrementar uma suplementação pode somente fazer bem e ela vai se sentir muito melhor do que antes. Quem já viu outros vídeos já sabe que eu falo muito da importância dos nutrientes, da alimentação, das proteínas, dos minerais, das vitaminas na formação dos neurotransmissores. Na formação daquilo que importa no que diz respeito ao nosso humor. E a gente sabe que para formar neurotransmissor, complexo B, vitaminas do complexo B, são de extrema importância para isso acontecer. Tanto que uma pessoa que tem carência nutricional ou que tem carência de vitaminas do complexo B, por exemplo, a exemplo da B12, que eu já fiz um vídeo aqui, a exemplo da B9, que eu já fiz outro vídeo falando disso, vai ter um prejuízo do humor, especialmente um estado depressivo ou sintomas ansiosos também. Mas é sobre a B9 que eu vim falar hoje. A vitamina B9, mais conhecida como ácido fólico e na sua forma ativa metilfolato, tem sido muito utilizada como suplementação, especialmente em quadros depressivos. E especialmente para pessoas que têm polimorfismo de uma enzima chamada MTHFR. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso. Se você leu meu livro Ansiedade Controlada, inclusive convido a ler, o link está aqui abaixo desse vídeo. No final do livro, eu cito sobre a MTHFR, que é uma enzima importante no nosso metabolismo para a formação de neurotransmissores. E quando a pessoa tem polimorfismo nessa enzima, a gente tem que se preocupar um pouco mais com a formação dos neurotransmissores dela, porque provavelmente ela não está aproveitando bem a vitamina B9 ou até a vitamina B6, B12, depende ali do ciclo, para a formação desse neurotransmissor. Por conta disso, algumas pessoas têm visto e têm suplementado voluntariamente o metilfolato, a vitamina B9, isso indicado pelos seus próprios médicos ou mesmo fazendo isso sozinho. E aí, o que eu quero te explicar é que, independente de como você fez, da indicação ou não, é preciso que você entenda a função dessa suplementação, especialmente em pessoas que têm o polimorfismo. Quando você consome ácido fólico, o seu corpo converte em metilfolato e utiliza fisiologicamente ali para as suas funções. A quantidade que você precisa para funções normais não é a mesma quando a gente está falando da função dessa vitamina em alguém que precisa de uma suplementação maior quando ela tem polimorfismo genético da MTHFR. A quantidade de metilfolato que a pessoa precisa utilizar é muito maior. Quando você usa uma quantidade de metilfolato muito maior, qual é o objetivo? O objetivo é fazer uma coisa que a gente chama de metilação, que você não precisa entender isso nesse momento porque são conceitos dentro aí da genética. Mas qual é a ideia? A ideia é que a enzima que degrada a dopamina e a noradrenalina diminua a sua atividade. Ou mesmo inativa, mas vamos pensar em diminuição de atividade. Quando essa atividade diminui, imagina, Se eu diminuo algo que chega ali entre os meus neurônios, que chega ali no meu metabolismo e degrada aquela substância que pode ser um fator de ansiedade, por exemplo, eu aumento essa quantidade. Então, se eu diminuo a atividade da enzima, eu aumento a quantidade de noradrenalina e dopamina. E, em algumas pessoas, isso pode gerar um aumento significativo da ansiedade. Porque aumenta significativamente a estimulação cerebral. A estimulação de forma geral, porque vai aumentar dopamina e noradrenalina. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas, quando começam a suplementar, mesmo por orientação, o metilfolato, elas podem se sentir mais ansiosas. E por isso que essa suplementação, com esse objetivo, em quadros depressivos, especialmente, ela deve ser devagar, lenta, de forma gradual, para que você saiba exatamente aonde você pode chegar, como você pode chegar, e o valor que, de fato, faz diferença para você e não gera um efeito contrário ao que se deseja, que é a alteração do humor, nesse caso, para a ansiedade. Certo? Esse é o motivo pelo qual a suplementação do metilfolato pode piorar a ansiedade. E pode favorecer alguém que tem um quadro depressivo e que precisa, de fato, da melhora da formação desses neurotransmissores. Entende? Então, tenha muito cuidado. Se você for fazer isso sozinho, não faça. É interessante que você tenha a orientação correta. Mas é verdade, sim, que o metilfolato pode piorar a ansiedade. E algumas pessoas estavam procurando essa informação, me procuraram para saber disso. E é exatamente por causa da redução, da degradação da dopamina e noradrenalina e, portanto, piora da ansiedade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha nos seus grupos. Olhe os outros vídeos. Tem aqui no canal vídeos sobre isso que eu falei de um quadro, de um caso de depressão em que o paciente melhorou por conta disso. Tem outros vídeos falando sobre intestino e cérebro, sintomas relacionados à ansiedade, palpitação, falta de ar, bolo na garganta. Acho que pode te ajudar bastante se você tiver dúvidas sobre isso. Inscreva-se no canal se você não está inscrito. curte esse vídeo para avisar o YouTube que ajuda as pessoas e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!